Olá, meu nome é Renata Fornari, eu sou a formadora Heal Your Life aqui no Brasil. Eu formo tanto facilitadores quanto coaches Heal Your Life. Eu tô aqui pra contar um pouquinho pra você a minha história brevemente, como que eu cheguei até aqui. Então, eu tive meu primeiro contato com a Louise Ray quando eu tinha 13 aninhos de idade, faz bastante tempo. Quando minha mãe foi diagnosticada com um câncer bem agressivo de mama, já num estágio bem avançado. E ela ganhou de presente o livro Você Pode Curar Sua Vida. E ficou em cima da cama dela no dia que ela foi internada. E meu pai já tinha uma doença muito complicada e na época que minha mãe teve o câncer ele não estava bem. Então, eu tava com pai e mãe doentes ao mesmo tempo e o irmão mais novo. E aí eu achei na cama dela, no dia em que ela foi internada, o livro Você Pode Curar Sua Vida. E eu me lembro que eu li o livro em três dias. E foi uma sensação de entrar em contato com uma filosofia, com ensinamentos que uma parte minha sentiu que era um reencontro. Como se uma parte minha já soubesse que aquilo era verdade e que aquilo realmente existia e funcionava daquela forma. Foi um grande reencontro. Então, eu nunca mais deixei de acompanhar a Louise Ray na minha vida. Quando minha mãe voltou da cirurgia, eu fiz com que ela passasse por todos os exercícios do livro Você Pode Curar Sua Vida. Algo que eu amo na metodologia da Louise Ray, que a Louise é muito prática. Então, existe exercício, ferramenta, coisas práticas para tudo que ela ensina. E eu fiz a minha mãe passar por aqueles exercícios. Hoje, ela está linda, maravilhosa. Isso faz muito mais do que 20 anos. E ela se curou completamente. E eu tenho certeza que a cura dela também teve muita relação com o fato dela ter feito o trabalho interno. Dela ter olhado para o ressentimento. Dela ter se aberto para o autoconhecimento. E isso foi trabalhar a raiz da questão e não só os sintomas da superfície. Bom, a partir de então, eu nunca mais deixei de acompanhar a Louise Ray. Sempre que ela lançava um livro novo aqui no Brasil, eu era a primeira a sair correndo comprar. Nunca mais parei de consumir a Louise Ray. E eu tinha uma crença limitante, porque eu ouvia a minha infância inteira que era impossível a gente fazer aquilo que a gente ama e prosperar na carreira e ter um ótimo retorno financeiro. E eu ouvia que o único caminho para prosperar em uma profissão era trabalhar para multinacionais. Então, foi esse o caminho como premissa da metodologia da Louise Ray. Tudo que a gente acredita se torna realidade para nós, isso se tornou realidade na minha vida. E eu fui trabalhar para grandes empresas. Bom, apesar de ter tido, sim, um sucesso, inclusive até rápido, profissional dentro daquela carreira, eu senti um buraco na minha alma muito grande, como se aquilo tudo não fizesse um sentido maior para a minha alma. Só para resumir a história, para ela não ficar muito longa, Depois de muitos anos, eu estava em alto cargo com uma equipe em 11 países. Eu era responsável por uma equipe na América Latina inteira. Eu tive um burnout, que é uma crise de estresse muito grande. Fiquei afastada do trabalho e fiz a seguinte pergunta para mim. Se eu não precisasse de nenhum real, nenhum dinheiro para sobreviver, o que eu faria da minha vida? E a resposta veio automaticamente na hora. Eu viveria para espalhar os ensinamentos da Louise Ray, porque eu sei o quanto eles transformaram até aqui a minha vida, a cura da minha mãe e etc. Dali daquele dia, daquela resposta, eu não sabia que existia formação, treinamentos, cursos, que a Louise Ray tinha ido muito além dos livros e da literatura. Então eu fui pesquisar, encontrei o site Your Life Training, encontrei os nossos Master Trainings e seis meses depois daquele dia, Eu estava nos Estados Unidos fazendo as minhas formações com a Patricia Crane e o Rick Nichols. Foi uma experiência fantástica, um enorme divisor de águas na minha vida. E eu pedi demissão completamente daquele cargo, que foi uma decisão ousada, eu sei, para abraçar a minha missão de vida. E desde então eu brinco que eu estou vivendo uma segunda encarnação nessa existência. Eu fiz as duas formações do método, que já iam acontecer quase que na sequência, naquela época. Então eu voltei como facilitadora, Hear Your Life Teacher, e voltei como Hear Your Life Coach. Então eu comecei a facilitar cursos e atender individualmente como coach do método. E também foi uma prosperidade de cursos, de alunos, sempre os cursos com lista de espera. A minha agenda de atendimento individual entrou em lista de espera em mais ou menos seis meses. Também foi muito além da minha expectativa e eu comecei a ver na prática o quanto a reprogramação de crença, naquele caso, realmente estava funcionando. Porque a minha reprogramação foi, agora eu escolho acreditar que eu posso fazer o que eu amo e prosperar e ter um excelente retorno financeiro. E assim foi. Eu nunca fui tão feliz na minha vida trabalhando com aquilo que eu amo e tendo um excelente retorno financeiro como facilitadora e como coach. Então eu tive uma grata surpresa, uma imensa bênção de ter recebido o convite da Patricia Crane e do Rick Nichols em 2019 para me tornar a formadora Hear Your Life no Brasil. Então desde 2020 eu venho aplicando aqui no Brasil as formações, né, Hear Your Life da metodologia da Louise Hay. Acabei de fazer esse ano agora de 2021 a primeira formação em coaching e tem sido uma honra imensa poder formar profissionais aqui no Brasil que também têm em sua missão de vida perpetuar esse trabalho incrível, esse legado incrível que a Louise Hay nos deixou. Bom, eu espero que os nossos caminhos se cruzem e me coloco completamente à disposição. Então se você tiver qualquer dúvida a respeito das formações, dos cursos ou de como a Louise Hay impactou a minha vida, qualquer que seja, estou aqui completamente à disposição. Um grande beijo no seu coração que está assistindo esse vídeo.